Adriano de Alfaia Nunes foi detido por populares quando tentou roubar o motor rabeta nas proximidades do hidroviário, por volta de 10 horas da manhã. A ação foi percebida por uma testemunha que deu o alarme. Populares perceberam essa tentativa de furto e interviram. Adriano tentou roubar o motor rabeta naquele ponto ali. Conseguindo fugir do local, logo depois de ser percebido pelos populares, ele conseguiu correr até esse local aqui, mas acabou sendo detido, exatamente bem embaixo da padroeira dos Brevenses, Senhora Santana. Nessas fotos, tiradas logo depois, ele aparece sem camisa e todo ensanguentado. Populares no momento da detenção deles, acabaram fazendo que ele caísse no chão, o que causou pequenas escoriações, eu acho que vindo a causar essas lesões. Na hora da ação, um policial civil passava pelo local e deu voz de prisão a Adriano. E um policial civil que estava de folga, com a ajuda da guarda municipal, conduziu o Adriano para seu depor. No local, outras vítimas compareceram e reconheceram o suspeito. Aqui, nós conseguimos identificar mais duas vítimas do Adriano, os quais na quarta-feira tiveram as suas respectivas rabetas subtraídas. Agora, a polícia invertiga o paradeiro dos outros motores, que podem estarem escondidos próximos da cidade de Breves. Nós estamos apurando para onde essas rabetas foram levadas, já que a de hoje foi recuperada, nem chegou a ser furtada em si, populares interviram, e a de quarta-feira foram subtraídas. Até o momento, nós sabemos que essas rabetas foram levadas para o interior próximo à zona urbana de Breves e foi revendida lá por um preço bem mais barato. As investigações vão continuar para tentar localizar essas rabetas e prender os respectivos receptadores. No Marajó, as rabetas são o principal meio de transporte dentro dos municípios, porque aqui as nossas estradas são os rios. Só que esse mecanismo aqui não tem trava, facilitando muita a ação dos ladrões. Basta chegar, puxar a corda e sair. Por isso que eu sempre digo para que os ribeirinhos, quando estacionem as suas respectivas rabetas aqui, para que coloquem o cadeado, para que passem alguma outra corrente, para que prendam ou então uma rabeta na outra, porque é muito fácil, é muito vulnerável. Subtrai aqui, leva para o interior próximo. O comprador, às vezes, pode até não ter a má fé de comprar o produto de crime, mas, enfim, é um produto altamente volátil, como um celular. O suspeito será encaminhado para o Centro de Recuperação de Breves, o CRB. O auto de prisão em flagrante está já sendo concluído. Amanhã de manhã será comunicado aos juízes de breves e, posteriormente, ele vai ser recambiado. Então, vamos lá.